Fala galera do YouTube, mais um conteúdo muito maneiro de Power BI na área e no vídeo de hoje vai ser um tema também bastante pedido por vocês que é como fazer uma análise comparativa entre anos, como que eu fui em um determinado ano com um faturamento com relação a outro, como que eu fui com as vendas em um ano com relação a outro, basicamente uma comparação entre anos que é a nossa famosa análise year over year, que é essa YOY aqui que você já deve ter visto em algum lugar, tranquilo? Se quiser aprender não esquece de ficar até o final da aula e baixar o arquivo, vai ter aqui embaixo o link para você baixar o arquivo aqui na descrição do vídeo e se você gosta de nossos vídeos, não esquece de já saiba deixar o seu like que ajuda a gente demais a conseguir distribuir esse conteúdo para mais pessoas se ainda não está inscrito no canal, eu já vou te adiantar que você está perdendo porque de segunda a segunda tem vídeo novo de Excel, VBI, Power BI, literalmente todos os dias então se não está inscrito, faz sua inscrição agora, não perde tempo e para fechar, última coisa que eu sei que você está aqui, você quer aprender Power BI então eu deixei de presentinho para você na descrição aqui do vídeo também um mini curso de fórmulas DAX no Power BI mini curso, você vai aprender um monte de coisa sobre fórmulas então vamos agora para o nosso conteúdo da aula de hoje qual que é a nossa ideia? se eu vier aqui para a minha guia dados, a gente vai conseguir ver as planilhas que a gente vai ter para trabalhar no caso vão ser duas, eu vou ter aqui a base de vendas vai ser a nossa planilha principal e também vou ter uma tabela de calendário a tabela de calendário simplesmente vai ser uma tabela com todas as datas do período que a gente tem vendas que é de 2016 até 2018 só que também vai ter mais informações sobre as datas eu vou ter qual é o mês, eu vou ter qual é o ano de cada data porque com essas informações com o mês de cada data com o ano de cada data aí sim eu vou conseguir fazer uma análise mais específica do faturamento mensal, do faturamento anual e assim por diante, tudo bem? então vamos lá, voltando na nossa base de vendas vou ter aqui uma base de vendas comum que vai ter aqui o código do produto quantos itens daquele produto a gente vendeu qual foi a loja, a data da venda e um monte de informação preço unitário, faturamento, qual é a marca e qual é a categoria daquele produto só que agora, o que a gente está interessado? eu estou interessado no seguinte eu falei que eu tenho vendas de janeiro de 2016 até dezembro de 2018 então eu quero analisar como que o faturamento aumentou ano após ano então por exemplo, se começa em janeiro de 2016 eu quero saber, depois de um ano de vendas em janeiro de 2017 se as nossas vendas aumentaram ou diminuíram com relação ao ano passado em janeiro de 2018 como que foi com relação ao ano anterior subiu, caiu o faturamento então é esse tipo de análise que a gente vai querer fazer aqui agora vamos lá então o primeiro passo para eu conseguir fazer essas análises de comparar um ano com o outro é o seguinte eu preciso olhar num primeiro momento a informação mais crucial que é saber quanto que eu faturei no total ou seja, pegar essa coluna de faturamento que tem o faturamento de cada uma das vendas e somar todo mundo então como que eu faço para descobrir quanto que a empresa faturou no total? eu vou precisar fazer uma fórmula para somar todos os faturamentos como que eu faço isso? clica com o botão direito em qualquer lugar da tabela a gente vai acrescentar aqui uma nova medida no nosso Power BI então vamos lá botão direito nova medida e lá em cima vai abrir a barra de fórmulas para a gente então o nome da medida posso dar qualquer nome vou colocar aqui, por exemplo, total faturamento e vou colocar o sinal de igual e eu quero fazer uma soma de toda a coluna de faturamento então vou colocar aqui soma, em inglês, som aperto o tab para ele abrir a fórmula e eu só preciso colocar o nome da coluna que eu quero somar que é a coluna de faturamento então começa a escrever o nome da coluna faturamento que ele já vai encontrar ela aqui base de vendas minha tabela de vendas coluna de faturamento é essa coluna que eu quero então aperto o tab que ele vai preencher o nome da coluna fecha a fórmula e dá um enter então a gente simplesmente fez uma fórmula somando todos os faturamentos para saber quanto que a empresa faturou na história quanto que ela faturou no total para ver o resultado disso a gente precisa ver lembra sempre que eu crio uma medida a medida não aparece na minha base de dados a medida vai aparecer dentro do meu relatório para eu colocar aqui a medida dentro de algum gráfico colocar a medida dentro de alguma matriz dentro de algum visual aqui no meu relatório então vou vir aqui nessa página 1 que está em branco e por exemplo vamos colocar aqui dentro posso colocar uma matriz porque uma matriz vai ser um resuminho das informações vai ser uma tabela resumida vamos lá então dentro dessa matriz se eu quiser visualizar o meu total de faturamento é só eu clicar no total de faturamento e puxar ele para dentro dos valores da matriz então clica nele puxa aqui para os valores da matriz está lá direitinho ele vai calcular e vai aparecer bem pequenininho ali para a gente não sei se você está enxergando mas está aparecendo ali 151 milhões como está ultra pequeno eu vou aumentar o tamanho aqui dessa letra como que eu faço para aumentar o tamanho da letra clica lá na matriz vem aqui nas opções de formatação e pesquisa pelo que você quer mexer que é o tamanho então pesquisa lá por tamanho dá um enter e está lá essa opção aqui de grade é justamente o tamanho das informações então aqui onde tem o tamanho do texto você vai lá e aumenta até ficar de um tamanho que faz sentido que dê para enxergar lembrando que a gente vai colocar mais informação aqui então tenta não deixar muito gigante porque vai ter mais coisa aqui na matriz beleza então está lá total de faturamento 151 milhões 481 mil e 700 reais e o primeiro passo aqui obviamente vai ser a gente formatar esse faturamento como moeda antes da gente sair fazendo comparação de ano após ano e tal como que eu faço então para formatar esse valor de 151 milhões como moeda você vai clicar aqui na medida que você quer formatar que é essa aqui ó total de faturamento e aí aqui em cima na versão mais nova do Power BI quando você clica em uma medida só quando você clica aparece essa guiazinha aqui ó ferramentas de medida e vai ter lá as opções de formatação de moeda tudo bem? se você clicou na medida e não apareceu essa guia ferramentas de medida quer dizer que você tem a versão mais antiga do Power BI e você não vai ter essa guia ferramentas de medida você vai ter uma outra guia modelagem que também vai ter a sua opção de formatar como moeda tranquilo beleza? então clica aqui ó na setinha para baixo e aí a única má notícia é que ele vai te dar uma lista com todas as moedas do planeta e você vai ter que procurar pelo real mas a boa notícia é que está em ordem alfabética por idioma então você vai procurando aqui até chegar o português então procura pela letra P procura aqui procura aqui opa português está lá o real tem português de Angola português de Cabo Verde mas procura lá português do Brasil clica nele que ele vai formatar como moeda bonitinho cento que eu tenho milhões de faturamento só que agora a análise que eu quero fazer eu quero saber quanto foi o faturamento de cada mês janeiro de 2016 fevereiro de 2016 março de 2016 e assim por diante onde que eu tenho a informação dos meses? eu tenho a informação dos meses lá na minha tabela de calendário tudo bem? então lá na minha tabela de calendário tem uma coluna que vai me dar qual é o mês em que foi feita aquela venda então vamos voltar aqui nos campos da nossa matriz e dentro das linhas da matriz o que que eu quero listar são os meses vou pegar aqui a coluna de mês e vou puxar pra dentro das linhas e aí repara quando eu coloco um mês aqui nas linhas acontece um negócio um pouquinho estranho ele não coloca os meses ele coloca só os anos e aí o que que eu tenho que fazer? quando eu coloco uma coluna de datas dentro aqui das linhas na verdade ele junta todas as datas ele mostra as informações só por ano então por enquanto ele me falou aqui ó desses 151 milhões que a gente faturou a gente faturou em 2016 39 2017 49 2018 62 aqui já é uma análise bacana que a gente consegue fazer pra saber se cresceu o faturamento ou não e tudo mais só que o nosso objetivo é fazer uma comparação de cada um dos meses dos anos janeiro, fevereiro, março então já que eu coloquei a coluna de mês mas ele não me mostrou os meses como que eu faço pra trocar? então aqui do lado de onde está o mês está vendo que tem essa setinha pra baixo clica lá nessa setinha pra baixo clica lá com o botão normal mesmo do mouse e aqui embaixo repara que ele criou uma hierarquia de datas ou seja ele juntou as datas mostrou só os anos mas você não quer uma hierarquia de datas você quer realmente os meses então você clica aqui na opção de mês e aí quando você colocar clicar na opção de mês ele vai listar pra você todos os meses desde o início janeiro de 2016 até o final que é dezembro de 2017 está lá então ele falou que em janeiro a gente faturou 4 milhões fevereiro de 2016 2 milhões e assim por diante até chegar no último mês que é dezembro de 2018 só que o nosso objetivo aqui é eu preciso nesses meses saber exatamente quanto que eu cresci com relação ao ano anterior então vamos lá aqui em 2016 não tem análise que eu possa querer fazer porque em 2016 eu não tenho com o que comparar eu não tive nenhuma informação de venda em 2015 então a minha análise a princípio pra saber quanto que eu fatorei com relação ao ano anterior só vai valer a partir de janeiro de 2017 tudo bem? então a partir de janeiro de 2017 eu já consigo comparar com janeiro de 2016 e assim por diante isso aqui não vai fazer muita diferença pra nossa análise saber a partir de quando que eu vou conseguir fazer essa comparação mas é só pra gente ficar atento com relação a isso tranquilo? então vamos lá o que que eu preciso fazer então pra eu comparar como que eu fui naquele determinado mês com relação ao ano anterior então o que que eu vou querer fazer? eu vou querer sempre comparar um determinado mês por exemplo abril de 2017 eu vou querer pegar esse mês e comparar o faturamento dele com o faturamento do mesmo mês só que do ano anterior então se eu quiser comparar abril de 2017 eu tenho que comparar com abril de 2016 se eu quiser analisar por exemplo junho de 2017 eu vou ter que comparar com junho de 2016 pra saber se cresceu o faturamento se caiu e quanto cresceu ou quanto caiu então vamos lá a gente criou uma medida que é o nosso faturamento total só que quando a gente pega essa medida de faturamento total e coloca na nossa matriz o que que acontece? ele separa o faturamento total que era 151 milhões ele separa isso ele rateia isso pra cada mês janeiro de 2016 fevereiro de 2016 então se a gente tem uma medida que é o total de faturamento que ele vai me dar o faturamento mensal qual é a segunda medida que eu preciso ter? a segunda medida que eu preciso ter vai ser o seguinte lembra que eu falei que pra gente conseguir fazer a comparação fazer a nossa análise eu vou precisar de duas informações eu vou precisar de quanto que a gente faturou naquele determinado mês e eu vou precisar saber também quanto que a gente faturou no mesmo mês do ano passado então aqui do lado eu preciso ter exatamente a informação de quanto que eu faturei em abril de 2016 então a segunda medida que eu vou precisar criar é uma medida que vai me dizer qual é o faturamento do ano anterior e a gente vai entender já já vamos lá como que eu faço pra criar uma nova medida aqui dentro do meu relatório é simples você vem aqui do lado na sua base de vendas que é onde você quer criar a sua medida clica nela em qualquer lugar aqui da base de vendas clica nela com o botão direito beleza? qualquer lugar da base de vendas pode ser no cabeçalho pode ser em cima do nome de alguma coluna tanto faz onde você vai criar aqui a sua medida mas clica lá com o botão direito e vem lá na opção nova medida e ele vai abrir a medida lá em cima na barra de fórmulas e aí essa medida eu vou chamar aqui de faturamento ano anterior beleza? porque eu vou ter o faturamento daquele mês e também do mesmo mês do ano anterior vamos lá como que eu faço pra calcular o faturamento do ano anterior? aí é o seguinte eu vou ter que usar uma fórmula no Power BI que ela vai conseguir filtrar pra mim o mês que eu quero por exemplo aqui em abril de 2017 qual é o mês que eu tô analisando? eu tô analisando abril de 2017 só que eu quero filtrar pra ele analisar abril de 2016 quando ele estiver quando ele estiver analisando aqui janeiro de 2017 eu não quero que ele olhe janeiro de 2017 eu quero que ele olhe janeiro de 2016 então eu basicamente preciso criar uma fórmula que vai filtrar pra mim o faturamento do ano anterior como que eu faço isso? a fórmula do Power BI que me permite filtrar os dados que me permite filtrar os cálculos aqui que eu tô fazendo é a fórmula calculate tudo bem? a fórmula calculate vai me permitir filtrar então vamos lá fórmula calculate aperta o tab que ele vai abrir a fórmula pra gente e só uma dica pra gente organizar a fórmula não vamos escrever a fórmula tudo junto aqui na mesma linha se eu começar a escrever um monte de coisa vai ficar um pouquinho zoneado vai ficar um pouquinho esquisito então quando a gente vai fazer uma fórmula sempre na hora de colocar uma nova informação dentro da fórmula pula uma linha só pra organizar como que eu pulo linhas shift enter beleza? me diz aí se você já usava essa opção aqui do shift enter pra pular linhas no Power BI se você já usava coloca aqui nos comentários não Alon eu tô ligado no shift enter ou se você ainda não usava coloca nos comentários também pô Alon não conhecia essa opção do shift enter pra organizar as fórmulas não sabia novidade pra mim comenta aí só pra eu saber se vocês já sabiam ou não então vamos lá primeira coisa que ele pede é expressão ou seja qual é o valor que eu quero calcular eu quero calcular o total de faturamento só aqui do ano anterior mas primeiro eu tenho que falar pra ele qual o número que eu quero eu quero o total de faturamento então vou escrever aqui total de faturamento que era aquela medida que somava todos os faturamentos pra gente só que agora ele tá retornando o faturamento de cada um dos meses só que agora é o seguinte eu não quero o total de faturamento daquele mês que tá aparecendo pra mim aqui em abril eu não quero o faturamento de abril de 2017 então o segundo argumento da fórmula calculate vai ser o que eu quero filtrar que vai ser no caso o mesmo mês do ano anterior tranquilo como que eu faço então vírgula pra passar pro próximo argumento e aí só presta atenção porque no meu Power BI que é mais novo eu preciso separar as informações com vírgula no seu Power BI pode estar aparecendo a opção de ponto e vírgula se o seu Power BI for um pouquinho mais antigo tranquilo então vamos lá shift enter só pra escrever embaixo e aí qual é o filtro que eu quero aplicar pra filtrar um período anterior eu vou ter uma fórmula que é a fórmula chamada Date Add Date A-D-D o que essa fórmula faz? ela vai deslocar o período que eu estou analisando então se você quiser analisar o faturamento do mês anterior ou do trimestre anterior ou do ano anterior essa fórmula Date Add vai me permitir exatamente isso tranquilo? então ó aperta o Tab pra gente abrir a fórmula e aí são três coisinhas fáceis que a fórmula Date Add vai pedir a primeira coisa é ela pede uma coluna com datas que coluna com datas é essa? é uma coluna lá da sua tabela de calendário e que coluna de datas é essa? vai ser a sua coluna de datas lá da tabela de calendário por que uma coluna de datas lá da tabela de calendário? porque precisa ser uma coluna de datas que contém todas as datas do período que a gente está analisando 1º de janeiro de 2016 até 31 de dezembro de 2018 e por que é importante a gente pegar a coluna de datas da tabela calendário? porque tem que ser uma coluna que tem todas as datas sem exceção mesmo fim de semana mesmo feriado mesmo se por exemplo teve um dia específico que eu não vendi nada então esse dia nem aparece na minha tabela mas na coluna datas da tabela calendário ela vai estar preenchida com todas as datas mesmo se eu não tive venda mesmo se for feriado mesmo se for fim de semana tudo bem? então a coluna com as datas da tabela calendário se chama datas vou escrever aqui datas apertar o tab que ele preencheu para mim vírgula agora ele pergunta quantos intervalos eu quero deslocar ou seja se eu quiser olhar o ano passado eu quero olhar menos um ano se eu quisesse olhar por exemplo daqui a dois anos faturamento daqui a dois anos eu colocaria o número 2 como eu quero o ano anterior meu número de intervalos vai ser menos um tranquilo? vírgula agora ele pede o intervalo isso aqui é menos um o que? menos um dia menos um mês menos um trimestre ou menos um ano no caso eu quero menos um ano então eu seleciono aqui a opção de ano year aperto o tab e fecho a fórmula então aqui no caso eu pedi para ele olhar o ano anterior menos um ano mas eu poderia ter botado aqui também menos 12 meses ia dar exatamente igual não faz diferença nenhuma tudo bem? então vamos lá fechei o parênteses porque eu terminei minha fórmula date edge só que falta fechar mais um parênteses para fechar minha fórmula calculate então eu abri duas fórmulas fecho dois parênteses dá um enter aqui agora ele vai calcular para a gente nosso faturamento do ano anterior e agora como que eu faço para visualizar o resultado dessa fórmula simples vou fechar a barra de fórmulas aqui então clica nessa setinha para baixo e ele vai fechar a barra de fórmulas se não fechar para você clica uma vez clica duas vezes que ele vai fechar e quando você clicar aqui vai fechar a sua barra de fórmulas e vamos lá se eu quero ver qual é o faturamento do ano anterior eu vou pegar o faturamento do ano anterior na medida que eu criei e eu vou jogar aqui para dentro dos valores da matriz joguei e aí olha que legal agora ele mostra para a gente para cada um dos meses não só qual foi o faturamento daquele mês mas também qual foi o faturamento daquele mês do ano anterior então janeiro de 2017 ele me mostra em 2017 a gente faturou em janeiro 6 milhões agora no ano passado ou seja em 2016 em janeiro a gente faturou 4.2 milhões que é exatamente o mesmo valor que está aqui 4.2 milhões que é exatamente o mesmo valor que está aqui isso vai valer para cada mês então em março de 2017 ele está falando que a gente faturou 2.4 milhões em março de 2016 foi quase a mesma coisa ali 2.4 abril depois maio depois assim por diante repara que ele só começa essa análise em janeiro de 2017 porque eu só consigo comparar com o ano anterior em janeiro de 2017 então ele vai fazer isso até chegar no último mês ele vai comparando mês a mês com o ano anterior agora vamos só formatar essa medida faturamento do mês anterior como moeda então clica na medida vem lá na guia ferramentas de medida procura lá na opção aqui de moeda e aí a boa notícia é como a gente acabou de formatar uma outra medida como real ele já deixou salvo aqui para a gente o português o real porque ele já sabe que a gente quer usar bastante esse cara então cliquei lá no real e já apareceu aqui para a gente só que agora que vem um grande truquezinho digamos assim que é beleza eu sei quanto que eu fatorei naquele mês e eu sei quanto que eu fatorei no ano anterior janeiro do ano anterior fevereiro do ano anterior enfim e só que o que me interessa na prática é quanto que o meu faturamento cresceu de um ano para o outro ou quanto que o meu faturamento diminuiu de um ano para o outro e aí para isso eu vou ter que criar uma nova medida uma terceira medida e essa medida vai me dar exatamente o percentual de crescimento de um ano para o outro ah eu cresci 10% eu decresci 20% e assim por diante e só para a gente ver como que a gente faz esse cálculo de quanto que eu cresci ou quanto que eu diminui o faturamento vamos dar um pulinho lá no Excel rapidão só para a gente ver um exemplo super simples então vamos lá dei um pulinho aqui no Excel imagina que eu tivesse aqui por exemplo dois anos de vendas no primeiro ano fatorei 100 reais no segundo ano fatorei 110 reais e logo de cara dá para ver assim fazendo de cabeça uma conta simples que a gente cresceu 10% de 100 para 110 só que a pergunta é como que eu faço esse cálculo porque a gente vai precisar replicar esse mesmo cálculo lá no Power BI então vou clicar aqui nessa celulazinha C2 vamos fazer uma continha simples para a gente ver como que a gente faz esse cálculo beleza? tem mais de uma forma de a gente criar esse cálculo de crescimento de um ano para o outro vou mostrar uma das formas aqui e vamos lá como que eu faço então para calcular o percentual de crescimento para calcular o percentual de crescimento eu tenho que saber quanto que eu cresci que foi 10 reais de 100 para 110 dividido por quanto que eu fatorei no primeiro ano ou seja 10 dividido por 100 vai dar 10% que foi quanto que eu cresci de um ano para o outro vamos fazer isso aqui na prática igual a quanto que eu cresci que é 110 menos 100 dividido por quanto que eu fatorei no primeiro ano tranquilo? só que para eu dividir o que eu cresci dividido pelo faturamento do primeiro ano eu preciso colocar essa primeira continha entre parênteses só para fechar essa conta tranquilo? e aí dividido com a nossa barra pelo faturamento do primeiro ano então vai dar o que eu cresci que é 10 reais dividido pelo faturamento do primeiro ano que é 100 e aí quando eu der um enter está lá crescimento de 10% se eu mudar o ano 2 para 150 vai falar que eu cresci 50% se eu falar que por exemplo no ano 1 eu vendi 200 reais e no ano 2 150 quer dizer que eu caí e aí quando eu der um enter está lá que eu caí 25% então esse é o nosso cálculo que é a diferença o atual menos o anterior dividido pelo anterior já vai dar para a gente exatamente o nosso percentual de crescimento então vamos voltar agora para o nosso Power BI e fazer a mesma coisa vou criar uma terceira medida então botão direito aqui na tabela nova medida a gente vai fazer exatamente esse cálculo faturamento atual menos o anterior dividido pelo anterior tranquilo? então vamos lá vou colocar aqui percentual crescimento do faturamento igual a eu vou dar um shift e enter só para colocar o cálculo embaixo e aí vai ser o faturamento atual menos o anterior então faturamento atual que é a medida total de faturamento menos o faturamento do ano anterior faturamento do ano anterior dividido pelo faturamento do ano anterior mesma quantia que a gente fez 110 menos 100 dividido por 100 só que lembra que eu vou precisar aqui fechar esses caras dentro do parênteses então vamos lá fecha aqui no parênteses dividido pelo faturamento do ano anterior faturamento do ano anterior coloca lá a nossa medida e dá um enter que ele vai fazer o cálculo aqui direitinho para a gente beleza e agora para ver o resultado simples eu vou clicar aqui na medida percentual de crescimento eu vou colocar ela aqui dentro dos nossos valores beleza vou colocar aqui no cantinho só que vamos lá dois detalhes aqui primeiro repare esse infinito que apareceu aqui por que que apareceu infinito ele apareceu infinito porque na verdade deu um erro na hora de calcular o crescimento de 2016 porque ele simplesmente não tinha com o que comparar o ano de 2016 então ele deu infinito aqui ele meio que deu um errozinho por que? porque ele está tentando dividir por zero ou seja ele está tentando dividir por um valor vazio que não dá não dá para dividir por zero então ele deu errado e a segunda coisa é o nosso o nosso percentual tem que ficar com um formato de percentual mas vamos passo a passo primeiro vamos tentar ajeitar esses infinitos que ficaram aqui um pouco esquisitos vamos lá vou voltar aqui na medida percentual de crescimento e tem uma forma tem um jeito bem legal de a gente conseguir mitigar esse problema de a gente conseguir eliminar esse problema do infinito que é usando uma fórmula do Power BI que permite a gente fazer divisões beleza? que a fórmula vou até deletar aqui esse cálculo que a gente fez vamos fazer do zero é a fórmula divide tranquilo? fórmula divide que é dividir em inglês e abre ela abre a fórmula porque essa fórmula divide ela automaticamente trata os erros ou seja se eu tiver algum erro que nem esse infinito ele vai deixar em branco ou eu consigo preencher esse erro com alguma outra coisa beleza? vamos lá então o que eu quero colocar no numerador lembra que o numerador vai ser faturamento atual menos anterior então vamos lá faturamento total menos faturamento do ano anterior esse é o numerador agora para colocar o denominador vou apertar vírgula que eu vou passar para o próximo argumento e só para organizar a fórmula eu vou apertar shift enter o denominador vai ser faturamento do ano anterior então faturamento do ano anterior show de bola agora vírgula repara que ele me pede um terceiro argumento que é opcional porque ele está entre colchetes então eu não sou obrigado a preencher ele mas ele pergunta um resultado alternativo ou seja o que eu quero fazer se se essa conta der errado ou seja se ele não conseguir fazer essa divisão se essa conta der errado a gente sabe que é porque no ano anterior não teve nenhuma venda então se no ano anterior não teve nenhuma venda eu posso colocar aqui como resultado alternativo ou seja se a fórmula der errado o que eu quero escrever eu vou dar um shift e entra aqui eu vou escrever por exemplo sem vendas só para ele saber que se der errado é porque não teve venda nenhuma e aí fecha a fórmula e dá um enter e só repara que sem vendas eu escrevi entre aspas porque todo o texto no Power BI tem que aparecer entre aspas então coloca lá sem vendas fecha o parênteses e dá um enter para ele calcular o valor ali para a gente então tá lá vamos lá calculou deixa eu fechar aqui a barra de fórmulas e repara que agora assim o que ele fez quando eu não tive vendas por exemplo que foi no caso 2016 não tinha venda no ano anterior ele colocou sem vendas nos outros ele colocou exatamente quanto cresceu ou quanto caiu e tá lá ele falou aqui que em janeiro de 2017 a gente cresceu o faturamento em 45% com relação ao ano anterior vamos só deixar esse cara aqui como percentual para ficar melhor então clica lá na medida que a gente quer formatar que é o percentual de crescimento e depois que clicar na medida vem aqui ó ferramentas de medida clica lá na opção de percentual e agora repara que fica super visual e super fácil da gente analisar porque muitas vezes você chega em uma reunião você chega em algum lugar você quer fazer uma análise para saber por exemplo chegamos aqui em agosto de 2018 como que foi esse mês cara foi muito bom agosto de 2018 a gente cresceu 18% o faturamento com relação agosto de 2017 no ano anterior então de foi de 3.6 milhões para 4.3 milhões ah como que a gente foi aqui em março de 2018 pô março de 2018 foi excelente a gente cresceu aqui quase 90% do nosso faturamento quase dobrou o faturamento de um ano para o outro nesse mês nesse mês específico de março se eu quiser olhar por exemplo julho vai ver que julho aqui a gente conseguiu vai ver que em julho a gente caiu o nosso faturamento só que não é só uma análise a cada mês que a gente consegue fazer a gente consegue fazer uma análise anual também por exemplo deixa eu chegar aqui nas linhas da matriz e tirar o mês tirei o mês então por enquanto ele só colocou lá o faturamento total o faturamento do ano anterior e o percentual de crescimento só que aqui se eu não colocar meses ou se eu não colocar anos essa análise não faz muito sentido então vamos pegar a coluna de anos lá do calendário e jogar aqui dentro das linhas peguei os anos joguei no calendário agora olha que legal eu consigo olhar de forma global os anos então em 2017 olhando o ano inteiro eu cresci o faturamento em 24% ou seja foi de 39 milhões de 2016 para 49 milhões em 2017 em 2018 a gente cresceu 27% em cima do ano anterior que foi 2017 de 49 para 62 então é uma forma muito legal de a gente conseguir visualizar essa informação beleza? vamos voltar agora para a nossa visualização de meses então eu vou tirar o ano vou botar aqui os meses das linhas só que lembra que quando eu coloco os meses ele não mostra os meses como que eu faço para mostrar clica na setinha para baixo e vem aqui na opção de mês só que agora para a gente ver isso de uma forma ainda mais visual eu vou fazer o seguinte imagina que eu não esteja interessado em saber exatamente quanto foi o faturamento eu quero saber só quanto que a gente cresceu em percentual então eu vou fazer o seguinte se eu só quero saber o percentual eu vou aqui nos valores da matriz tirar o meu total de faturamento eu vou tirar o faturamento do ano anterior eu vou deixar aqui só simplesmente a informação do percentual de cresceu de quanto cresceu ou quanto diminuiu e para a gente exibir esse visual de uma forma um pouquinho mais elegante de uma forma um pouquinho mais intuitiva ao invés de exibir esse cara em uma tabela em uma matriz eu vou colocar em um gráfico então para a gente mudar o visual desse cara ao invés de ficar uma tabela e ficar um gráfico bonitinho vou colocar por exemplo aqui essa opção de gráfico de colunas só que vamos lá repara um detalhe que aconteceu aqui quando eu coloquei um gráfico de colunas ele mostrou o percentual de crescimento em cada mês só que como a gente só tem crescimento a partir de 2017 ele colocou um gráfico que começa em janeiro de 2016 e vai até dezembro de 2018 só que fica um monte de coisa vazia aqui então eu só vou filtrar esse gráfico para só me mostrar informações a partir de janeiro de 2017 e para eu conseguir fazer esse filtro é o seguinte vamos clicar aqui nas opções de filtro cliquei aqui na setinha para baixo ele me dá várias opções de filtro tem lá filtragem avançada básica data relativa uma opção que vai servir bastante para a gente é essa filtragem avançada vamos clicar nela por que que ela vai me servir porque nessa filtragem avançada eu posso falar para ele se eu quero a partir de uma data específica ou se eu quero até uma data específica e assim por diante no caso eu quero a partir de janeiro de 2017 vou clicar aqui nessa opção é igual ou está após de uma data específica então vamos lá é igual ou está após de uma data específica qual é a data que eu quero começar a analisar o gráfico primeiro janeiro de 2017 tranquilo então vamos lá 01 barra 01 barra 2017 e no caso aqui a gente não tem horário nenhum então vou colocar aqui meia noite como se fosse a virada do dia e beleza vou clicar aqui na opção de aplicar filtro que ele vai começar para a gente de janeiro de 2017 agora um detalhe para a gente mexer deixa eu só tirar o filtro aqui e aí vamos lá o que eu quero fazer eu quero exibir em cada coluna exatamente o percentual para conseguir ver se eu clicar aqui em maio de 2017 eu consigo ver que se eu passar o mouse repara que ele mostra na caixinha que o crescimento em maio de 2017 foi 53% mas eu não quero ficar passando o mouse em cima de cada coluna eu quero olhar direto como que eu faço isso clica aqui na opção de formatação do gráfico e vamos ativar essa aqui essa ferramenta do rótulo de dados que ele vai exibir para a gente certinho quanto que foi o nosso crescimento beleza vamos só aumentar um pouquinho o tamanho do texto vou clicar aqui em rótulo de dados vir aqui na opção tamanho do texto aumenta ele e fica bem mais visual só que agora que eu já tenho o rótulo de dados esse eixo y aqui do lado já não serve mais para nada que ele mostra aqui onde está o 0 onde está o 50 onde está o 100 então esse eixo y eu vou simplesmente apagar ele para ficar melhor e o eixo x que está aqui embaixo que são os meses eu só vou aumentar um pouquinho o tamanho do texto só para ficar melhor de enxergar beleza então agora eu sei os meses que eu cresci os meses que eu decresci para ficar melhor ainda vamos só botar uma formatação condicional para quando estiver acima de 0 ficar verdinho quando estiver abaixo de 0 ficar vermelho como que eu faço isso? clica lá no gráfico vem aqui nas opções de formatação e procura a opção de cores dos dados está lá cores dos dados só que do lado de cor ao invés de eu escolher uma cor específica eu quero uma formatação condicional então eu vou clicar aqui nesse botãozinho fzinho de x clica nele e aí vai aparecer para a gente uma caixinha perguntando qual é o tipo de formatação que eu quero aplicar e vamos lá vamos ver os tipos de formatação que eu tenho clicar aqui na opção de formatar tem lá escala de cores regras ou valor do campo no caso a opção que eu quero é regra acima de 0 vai ficar verde abaixo de 0 vai ficar vermelho e assim por diante então clica lá em regras e aí vamos lá qual que é regra? a regra é com base em qual campo? a regra é com base no percentual de crescimento então clica aqui nas opções e procura aqui pelo percentual lá na base de vendas está lá percentual de crescimento do faturamento e beleza ele está falando aqui se o valor for maior ou igual a 0 eu quero formatar de que? eu quero formatar de verde tranquilo? maior que 0 eu quero botar de verde só que um detalhe que a gente tem que fazer aqui é o seguinte aqui onde está a porcentagem eu tenho que trocar para número beleza? sempre que eu for comparar com um número específico 0% 50 qualquer número eu tenho que colocar número não porcentagem beleza? então porcentagem aqui não tem nada a ver com a formatação do número porcentagem aqui é outra coisa tranquilo? então acima de 0 e menor do que? aí não tem um limite para faturamento então você coloca aqui sei lá menor que 1000 por exemplo então entre 0 e 1000 vai ficar verdinho vou colocar uma nova regra nova regra e aí qual que é a minha nova regra? de 0 para baixo ou seja na verdade quando for negativo eu quero colocar vermelhinho ele fala lá se for maior ou igual a eu vou botar se for maior ou igual a sei lá vou botar aqui menos 100 e aí coloca aqui opção de número e menor do que 0 então entre menos 100 e 0 ele vai ficar vermelhinho e eu vou clicar em ok e olha que legal ele vai identificar para mim exatamente quais são os meses que eu fiquei positivo quais são os meses que eu fiquei negativo espero que você tenha gostado do conteúdo gostou? comenta aqui embaixo para a gente o que você achou para eu saber qual a sua opinião sobre essa aula se você gostou do conteúdo essa análise aqui de year over year é uma análise que a galera pede demais que tem muitas empresas que pedem para a galera conseguir fazer essas análises então gravei especialmente para vocês espero que você tenha gostado então comenta aqui embaixo para mim o que você achou e o que mais você quer aprender sobre o Power BI se você quiser aprender mais análises dessa Alon gostei dessa opção aqui do Power BI de fazer análises no tempo quero aprender mais então quero aprender mais sobre por exemplo mais relatórios sobre relacionamentos me fala o que você quer aprender que eu gravo para você e para você que ficou até o final eu tenho dois presentinhos o primeiro deles é o vídeo onde eu ensino QPIs onde eu ensino a criar indicadores no Power BI com essas análises aqui análises comparativas no tempo e o segundo presentinho é o download do mini curso de fórmulas DAX vai aparecer aqui perto da minha cara o vídeo para você aprender mais sobre QPIs sobre indicadores também o mini curso espero que você tenha gostado se você gostou não esquece de deixar o like se não está inscrito no canal se inscreve agora porque todo dia tem vídeo novo eu te espero na próxima aula